Vamos trocar a ideia, melhorou? É uma boa coisa pra caralho Pelo rosto, escutar a música, assistir o vídeo Dá um favor pra todo o material que a gente lança Eu sei que sou uma nova geração, um bagulho Vamos lembrar que a gente precisa estudar como é que a sociedade funciona Ou a gente tá fadado a replicar discurso preconceituoso De um nome de estertalhão que só se interessa em dinheiro, melhorou? Final dia tá aí Eu vou errar Eu vou errar Eu vou errar Eu vou errar